Você conhece as gerações? Quando falamos sobre as gerações ainda vivas, a primeira de todas são os Baby Boomers, que são as pessoas que nasceram entre 1945 e 1963. A segunda geração é a geração X, que são as pessoas que nasceram entre 1964 e 1980. A terceira geração são os Millennials, que são as pessoas que nasceram entre 1981 e 1997. A quarta geração é a geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 1998 e 2009. E a quinta geração e última é a geração Alpha, que são as pessoas que nasceram entre 2010 até agora. A Associação Americana de Psicologia resolveu fazer então uma pesquisa para tentar descobrir quais dessas gerações têm mais problemas psicológicos, como casos de raiva, depressão, ansiedade, entre outros. E o resultado da pesquisa foi o seguinte, 27% das pessoas da geração Baby Boomers têm problemas psicológicos, 35% das pessoas da geração X têm problemas psicológicos, 40% das pessoas da geração Millennials têm problemas psicológicos. A pesquisa não foi feita com a geração Alpha, porém com a geração Z, mais de 54% das pessoas dessa geração têm problemas como esses. Ou seja, mais da metade das pessoas da geração Z têm problemas como ansiedade, depressão, entre outros. Mas eu deixo a pergunta para vocês, por que vocês acham que mais da metade das pessoas da geração Z têm esses problemas? E não esquece de seguir a gente aí para mais vídeos como esse.